Oi, tudo bem? Só um recadinho antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao The Sims 3 Sobrenatural aqui em Midnight Hollow. Estamos aqui com a Samanta, trabalhando já, são 21 horas e 16 minutos, é a hora que ela sai pra trabalhar, que é tranquilo, não tem sol pra queimar a pele dela. E ela tá aqui cantando alguns telegramas, né? Ela é cantora de telegramas, telegramas cantados. Então ela tem alguns aqui pra fazer, pra ganhar um dinheirinho a mais. E hoje nós vamos finalmente conseguir aquela mesa de alquimia lá, porque no vídeo passado eu comprei a estante de alquimia errada, não era aquela, gente. Tinha duas, mas mais pra baixo tinha uma outra que tinha um caldeirão, um escambau, um livro, uma mesa mesmo. E era aquela lá que a gente tinha que comprar pra poder começar a estudar alquimia, fazer as alquimias e tal. Então, deixa ela terminar esses serviços dela aqui e a gente já vai comprar já essa mesa que ela já tá com uma graninha que dá pra comprar. Beleza, aqui terminando aqui, ó, tirou 25 a mais aí, ó, que massa. Falta só mais uma aí, agora, e ela já tá indo... Deixa eu ver, é... Não dá o nome da pessoa aqui agora, mas vamos chegar lá na casa da pessoa e a gente já vai saber quem é. Ainda tem que andar um tico ainda. Nossa, que lugar é esse? Carrega? É tipo uma praça? Ah, ela tá aqui, ó. É essa pessoa aqui, Jennifer Doe. Jennifer Doe. Nossa, tem uns lugarzinhos pra dormir aqui na rua? Que lugar esquisito. Estranho, né? Mas e aí, minha filha, cadê você que você não veio... Comprar propriedade? Eu te pego, senão é ela aqui, cara. Venha, venha falar com ela. Não, pelo jeito não vai dar certo. Bom, cadê ela? Ela foi no banheiro. Fazer o que no banheiro? Você não tá com vontade de ir no banheiro. Vamos lá. Não, não tá dando certo isso, não. Ela foi no banheiro de novo. Ok, então, né? Bom, mano, então vamos voltar pra casa, já que não deu certo. A moça parece que foi embora. Vamos voltar pra casa na sequência e a gente já vê esse esquema da alquimia aí. Já! Ai, eu tô doida pra comprar um carro pra ela, cara. Nossa. Mas ela ainda precisa fazer muito showzinho pra ganhar um dinheirinho bom. Aí sim vai ser bom. Aí, chegamos em casa. O telefone não para de tocar. Telefone celular, deixa eu ver aqui. É esse aqui, atender telefone. Vamos ver o que tem de bom nesse telefone. Douglas Pineda quer saber se Samantulaia gostaria de um encontro. Caraca, mano, mas... Olha, eu até gostaria, mas agora não dá. Sinto muito. Não, não dá. Vamos comprar o que a gente precisa. Bom. Nos comentários do vídeo passado, muita gente falou que tá incomodado com o meu rosa. Com rosa e preto. É, galera. É assim, é... Aquela... Aquela... Mesa lá. Vamos voltar aqui nesse lugar aqui, onde a gente achou. Aquele esquema lá. É estação. Estação de alquimia Elenster. Que eu comprei no vídeo passado. Ela era rosa. É um rosa muito mais vivo do que esse rosinha aqui. Da estante, por exemplo. E aí deu um... Né? Um contraste muito grande. Entre o escuro da casa com o rosa. Né? E... É... Fiquem despreocupados por o que eu coloquei aqui no inventário. Ela tá aqui no inventário. Tá? Eu vou... Eu pretendo usar ela só mais pra frente. Quando a gente tiver o nosso porão. Tá? Inclusive a estação de... De... De alquimia também. A gente... Não sei. Não vai ter nem lugar. Acho que eu vou ter que colocar no lado de fora. Porque ela é grande. Olha. A estação de alquimia de Elenster. É essa aqui. Ó. Que eu preciso comprar. É essa. E eu nem vou comprar rosa. Porque o pessoal ficou reclamando do meu rosa. Vou comprar essa cor mesmo. Escura aqui. Seja o que Deus quiser. Vou colocar ela por aqui. Deixa eu ver. Vou deixar aqui fora mesmo. Por enquanto. Porque não tem espaço nenhum aqui na casa. Só vou ter espaço pra colocar as coisas dela direitinho. Quando a gente tiver o nosso porão. Aí sim. Vou colocar bem bonitinho as coisas lá. Mas enfim. A estação que a gente precisava. Era essa aqui. Né? Nessa aqui a gente faz os elixiros. Vamos ver se a gente consegue já fazer alguma coisa. Vamos ver aqui. Como é que funciona. Deixa eu dar uma mexida aqui na... Ai meu Deus. A câmera tá meio bugada essa pinóia. Nossa. Tá muito bugada essa câmera. Mas enfim. Vamos lá. Ó. Vem aqui minha filha. Vem aqui que a gente tem que ver o que a gente faz aqui. Pesquisar sobre alquimia. E aqui. Pesquisar sobre alquimia. Que saco. Bom. E de qualquer forma. O negócio todo é aqui mesmo. E é aqui que ela vai aprender todas as alquimias que ela precisa. Os elixiros. Vamos ver aqui. Se tem alguma tela pra gente. Olha que legal. É aqui ela vai aprender né. Pesquisar. Realmente. É como se fosse aqueles livros lá que ela comprou. Na livraria. Só que aqui é bem mais né. Elaborado e tal. Bem bonitão. Mas eu acredito que é isso aqui mesmo gente. Deixa eu ver. Samanta acaba de aprender uma receita de frasco de felicidade. Misturar e lixir. Tá vendo? Agora já dá pra gente fazer alguma coisa. Frasco de felicidade. Ingredientes. Qualquer ingrediente de comida. Exibir receitas ainda não aprendidas. Vamos ver aqui. Olha quanto elixir que tem. A gente vai precisar do elixir. Ó. Protetor solar vampiresco. É esse aqui. Eu quero muito que ela aprenda. E ela já tá no nível 3 eu acho. De alquimia. Se não me engano. Nem sei onde que eu vejo o nível dela. Mas eu acho que ela deve tá no nível 3. E é esse que eu tô precisando. Que é pra ela poder sair durante o dia. Né? É isso. Bacana. Agora vamos fazer esse elixir aqui. Que é o primeiro elixir que ela tem que fazer. Então o que a gente vai pegar? Qualquer coisa de comida. Deixa eu ver aqui. O que ela tem no inventário. Semente. Ué. Mas ela tem uns negócios aqui doidos. Tem alface. Tem alface. Tem cebola. Tem pimentão. Mano. Ah. Agora deu. Ó lá. Nossa. Nossa. Nossa, finalmente Samantha terminou de preparar Um frasco de felicidade Olha aqui, ela já tem um elixir Frasco de felicidade Os sims que bebem isso Não ficarão tristes ou solitários tão cedo Que massa Bom, já fizemos nosso primeiro elixir Agora É só estudar um pouco mais Eu vou estudar em off Ela vai dormir agora Porque já é 4 horas da manhã Daqui a pouco o sol aparece É meio complicado pra ela Mas é isso galera, conseguimos finalmente Apanhei um pouco, mas eu consegui Fazer o primeiro elixir dessa manta E agora Eu vou estudar um pouco mais Pra gente poder aumentar o nível aí dela E conseguir fazer aquele lado protetor solar Que vai ser muito útil pra ela Tá bom? Bom O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau